Tem dois tank do meu lado, tem um outro Tem um outro, tem um outro Ali, ó Oh, espota, mantente espotado Que eu vou ajudar vocês Não, não vai dar pra vir Tá aqui o paradão, ali, ó Já, tô chegando, tô chegando Foi Ó, aqui já é um bomb, eu já vou dar dano nele Oi? Bom trabalho, tomamos um objetivo forte Não, tô aqui Eles falaram que eles falaram Eles falaram que eles falaram Eles falaram que eles falaram Eu vim pro teu squad pra ti não ficar sozinho Caralho, você quase matou o cara pulando É Mas tá sendo forte agora É Para de ser gay, pô É, 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 é o cello do canal do Youtube? Aham Não Esse é o canal do Youtube, né Ah, aqui o Pânico fica confiando lá as configurações do cara Aham Aê, ué Olha aí, Pânico, te entregou Não Eu mando o vídeo teu lá no Aham O Pânico fica assim, né Veja a hora do Pânico montar um vídeo Porque a Putz, guerreira aqui, ó Já tá mentindo É Putz, guerreira aqui Putz, guerreira aqui Putz, guerreira aqui É É, é o Cecinho, seu nome aqui, cara? É, mano. É, o padre falou que não é. É, ele tá zoando. Ai, manelinha, eu tô fã, hein? Olha aí, tia. Ai, meu Deus, eu tô emocionado. Mas é feio, hein? Ei, 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 ei. Olha que vergonha. Aqui, olha o padre, olha o padre, olha o vídeo dele aqui, 26 curtidas, até o Zé Alguinha tem mais curtidas aqui, ele. Lamenta, perdemos o objetivo de baixo. Tá aqui, olha. O padre tocou pelas suas configurações, sabia? É. O inimigo tomou controle da batalha. Tomem os objetivos deles. E vai voltar a jogar agora, porque é tudo. Quem? Que ele nunca jogou, porque tem um final no YouTube. Joguei, 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 joguei. Joguei com o Zouminha lá, com o Zouminha, 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 com o Zouminha. O Zouminha, com o Zouminha, com o Zouminha. O Zouminha. É, o Zouminha tirou esse moleque. O Zouminha tirou esse moleque. É, tudo. O Zouminha tirou esse lado do vizinho aí. O Zouminha tirou esse lado do vizinho aí. Você perguntou o que era teu, mano. Aham. Fica aí oh, ele vai voltar que você, jama donada. O Zouminha tirou pra não sair, no lugar. Não sai não. Não vai segurar uma arma aqui. Eu vou mandar lá no grupo que o PD News conheceu um cara que tem um canal no YouTube e ficou muito feliz com essa risada do pânico aqui. É cinema, mano. A tua risada é muito engraçada, mano. O Douglas tem um canal no YouTube, um amigo nosso, eu vou chamar ele. O Diogo é doido, ele só posta treta, mano. Estou configurando aqui as coisas. O Cello mandou mensagem pra mim, ele quer que eu to mande um abraço lá quando fizer um vídeo lá no YouTube pra ele. Manda um abraço pra ele e um abraço pro soldado também. Ainda tem o Samus aí, ainda tem o Samus. Um abraço pra galera lá, mano. Tô saindo aí que eu vou... Ela acabou de postar um vídeo que eu vou assistir pra ver se eu aprendo uma coisa. Ai, eu, velho. Ai, caralho. Se eu for bem, eu posso estar partida. É, que o moleque não vai sair mais, o moleque ele vai sonhar contigo. Você tá aparecendo um vídeo, hein? Eu vou postar aqui, eu ressuscitei você oito meses. Ai, fi. Põe a risada do pânico lá no... Põe você matou, hein? Esse Daniel é piada, ele pode me encher, Thiago. Só que ele é gordinho, ele é gordinho, eu tô com uma gorda. Tô comendo seu cu, cê nunca me viu, pô. É. Não valeu o Daniel disse que ia sair? Eu tô saindo agora, aqui, rapaz. Tô louco pra vocês aí, rapazada, valeu. Ei, não vai, não te te vida, porra, vem cá. Ei, posta a partida que eu joguei é falar assim, ó, joguei com um profissional aqui, com um cara que usa cronomaxe aqui, o nome dele é bom. E é teu fã aí, velho, moleque. Eu vou te zoar muito lá, lá no grupo de cronomaxe lá. O Melo, eu tô desconfiado que ele também tá usando cronomaxe. Só que ele é ruim mesmo pro negócio. Falou pra vocês aí, boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha a sua risada do pânico lá. Ei, Danielson, agora tu vai dormir ferido. O pânico zoou tanto com o cara que ele saiu, velho. Perdemos o objetivo forte. Eu vou mandar o áudio aqui na mesa. Perdemos o objetivo forte. Valeu, deixa eu te ouvir. Tô aqui a galera da EZ aí? Galera, eu não jogo pelo artigo não, mano? Só alguns? A parte que eu ouvi que era do amigo, estava sempre com o BF4 lá, o Daniel, o Soares, o Emerson, acho que é o Emerson. Bati na torre, cara, como é que eu fiz essa façanha aí? Eu ia colocar aquele meme pra ti não, cara? Como que você é burro? Que loucura! É bobo! E aí, tá aí com quem voa bolha no final. Atenção, perdiu um objetivo dor. É pra mim, ataca o policial! Atenção, perdiu um objetivo dor. Atenção, perdiu um objetivo dor. Tchau, gente. Atenção, perdiu um objetivo dor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.